Fala aí galerinha do YouTube, eu sou o Vitor mais uma vez, hoje eu vou estar trazendo aqui pra você a nova série aqui do canal de Bad Pigs Que no caso Bad Pig é um jogo, esse joguinho leva bastante Angry Birds, só que agora com um burro, minha gente Eu devia ter feito a minha primeira série aqui, de selecionar os libidos, eu queria gravar o primeiro, só que agora chegou a ter uma nova trilhazinha aí Nessa história de Bad Pig, olha, tem muitas partes pra selecionar, até eu ver o novo também É, mas que o volume é igual, né, não podemos estar na parede, por isso vamos começar a primeira fase Que começa, que vai começar com uma historinha, olha Tem o Céfio, porco, grande, ficando com muita fome, né E o resto do mapa se foi, a gente tem que resgatar o mapa, nem suscita E fazer o carrinho que ficou igual, então primeiro vamos ter que pegar aqui as duas rodinhas E agora eu tenho que apertar aqui, olha E eu sei que tem uma caixa ali, não deu tempo, né Nossa, ganhei três estrelas em seguida Vamos para a segunda fase aqui, então Então vai, para isso vamos ter que pegar isso, 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 isso Solta aqui Aliás, eu tenho uma outra estrela lá Eu vou ir para a primeira, para a gente estar aqui, para não comer nada junto, né, gente Então vamos nessa E de cara vai explodir tudo Essa aqui é uma boa combinação, né Vamos para a propaganda, né, gente Sempre no jogo você tem que ter isso Tá, nessa próxima Aqui tem dois Vamos atrás dele, né Aconteceu, né Talvez eu acho que não Vamos para a frente, então Agora vai Não tá tão bem Não, não funcionou Ih, caiu de novo também, vamos ter de novo Não, não Isso aí, ó Isso aí, ó Nossa, tô vivo Aqui, ó Ah, deixa eu descer, se inscrever para lá Ah, deixa eu descer para lá Ah, deixa eu descer para lá Ah, deixa eu descer para lá Ih, não, porque eu voltei tudo Tá vai uma estrela né vamos novamente depois eu quero testar os outros isso vai ter que colocar um pílio quando o diretor estão faltando e desse jeito eu posso para fazer a caverna agora é como se eu deveria testar o o o o o aí liga e você não se as foi muito legal vamos para o outro então pronto aqui galera começando com outra historinha diferente eu vou testar o primeiro mundo e vamos para o segundo segundo mundo estão atrás de um bolo é cama alguma coisa assim a semana que o cozinheiro o cozinheiro porco e o rei porco ia ficar uma braveza tá e não tem uma nova roda ali eu vou ter que botar um monto aqui e andar e isso gruda facilitação ó eu ganhei uma um presente que terá dentro tudo nossa ganhei um novo bolo e um pig de natal um pig de natal mas eu não tô falando do pig de natal um gay né gente eu tava falando do desse pig aqui ó vai vai passando direto passando direto bom é difícil mas será que tem que bater a data e montou né vamos ver se ele grudou a vai pega eu ia pegar outra estrela né e desse jeito e tu ganhou um novo quadrado né esse pig é bom mesmo hein e não estava falando de você está falando do outro pig outro galera agora vamos testar aqui segundo esse aqui ó depois eu quero testou o rei porco muito gravo porque não conseguiram eu vou passar de cara né vamos ver que a outra coisa e propaganda é a sua empresa de balão e um pig né é não espera mas não sei direito balão e o pig voa né Na sério, do que está se viu Olha aí, tem que pegar um chovete Vai, peguei uma estrela Consegui, gente Só tava ocupando uma estrela do início Mas tem isso, né, gente Agora vou ter que pegar um balão Isso, isso, mais isso e pronto Nossa, mano, o balão subiu E só o porco ficou pra trás, ó Como esse costume Aí tem que pousar com o ventilador Vamos nessa Isso, anda, anda Isso, anda, anda, só mais um pouquinho Aí eu vou conseguir Agora a noite, hein Os Engerbidos estão dormindo Ele pensou em construir um carro Ele pegou um ovinho Sério, um porco querendo comer Já assisti o filme dele em alguma semana, né Minha misericórdia, tem que botar um ovinho aqui O motor Tem um pouco e vamos nessa agora, hein Tá, anda Nossa Não, não, não Vamos tomar muito cuidado aqui Agora Nossa Nossa, quase ganhei, gente O carro não quebrou Quase Ih, agora tem que usar um foguete Nossa, tem que ir pra cima, né Botar o jogo Eu digo Quero e vocês dizem ovos Você já só fica Sério Sério Vou botar o ovinho Opa, o ovinho em cima, não Que baço Tá, vamos nessa agora Nossa Ah, nossa, gente O alguém que ficou maluco Descita Vamos deixar primeiro aqui O vermelho, então Eita Não, pra mim foi Quase impossível Zerar Vamos por outro Então Que agora é da véspera do Halloween Partiu 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 Tá, ele trouxe Muitos doces Sério Porque isso aqui é a vessura de Halloween Ele come muito, ó Olha, mas esses doces aqui Estão meio venenosos, hein Pra um porco Esse porco aqui O que é isso? Um carro Ah, tá A gente tá na véspera do Halloween Tem um pássaro Onde é que ele ia não pegar Muito cuidado Doces Motor O motor e o carro Vai, vamos nessa Coça Isso mesmo E agora Pássaro Ai, o pássaro tá aqui O pássaro tá aqui Nossa Tem um chover Tão da grande Não, vamos de novo Isso foi Tá, a gente para na hora Tá, um, dois, três E vai Não Nossa, o carro do motor Ficou pra trás Vamos de novo Não Tem que esperar Aí sim, ó O porco saiu do carro É sério Ficou mais engraçado Ah, tá Tem que fazer assim, ó Porque desse jeito Só ia ficar uma roda, né Não Esse foi o mais difícil da minha vida Vamos de novo Vamos pro outro Vamos pro outro E tem essa aqui, ó Lançaram aqui, ó Uma toca Eu ia te falar E olha O rei fica muito preocupado, ó Porque são os bolos, ó E o porco ia Essa aventura Tá ficando longo Por isso Já vou pegar isso tudo aqui Tem que acabar Então vamos nessa Tá, ele pegou o bolo Não poderemos ir por muito alta velocidade Então vamos fazer assim Então vamos fazer assim Aí de cara Nós fazemos Não Não Então calma Não funcionou Ficou pra fora do mapa Toma Toma Ah, tá Não Não me descenda direito O livro Ah, tá Tem que tirar o motor Dois sonhos Ficar e sumir Vai Ah, mas desse jeito Não seria a única opção Né, gente Porque Já sei o que tem que fazer Vou ficar aqui Ligar o motor outra vez Boa Não Não Consul de bola Mas depois Tem que finalizar o vídeo Aqui Então vou mostrar Aqui o último mapa Que é esse aqui Não, gente Vamos lá Vamos lá Nós evitemos o super carro E agora está na hora Da pa Pação Ligou Com o carro Você consegue Não pode desistir Nossa, na subida Vai ser muito difícil Caraca Consegui, gente Gerei aqui Essas fases Mas que tal Depois de continuar Acho que é a série Mas galera Espero que tenham gostado Do vídeo Deixem o like Se não tiver O sininho Se gostar Deixem o próximo vídeo